É um prazer estar aqui com você neste nosso segundo encontro. Vamos tratar de um tema muito importante. Simplesmente, quando nós falamos das ações de resultado, existem duas ações que causam muito medo nas pessoas. Uma é apresentar plano e a outra é o convite. Nesse nosso encontro, que como você já sabe, não é um treinamento, nem muito menos uma aula, nós vamos tratar e abordar a ideia da abordagem inicial do convite de uma forma diferenciada. Vamos trazer métodos que vão facilitar a sua forma de realizar esses convites e principalmente vamos falar sobre o medo da rejeição. As pessoas, quando se veem na ideia de convidar alguma pessoa para qualquer coisa, elas consideram isso fácil a partir do momento que elas não vão ter problemas. E eu já lhe garanto, você vai ter problemas. Então, pessoal, vamos lidar com esse assunto de uma forma muito madura, muito inteligente, sempre focando nas estratégias e principalmente em você. Hoje iniciamos nosso segundo encontro um a um com Rafael Monezzi. Eu me lembro quando eu entrei na SEDES, simplesmente na primeira semana. eu precisava convidar pessoas, eu não tinha ninguém no negócio e eu fiz a pergunta como eu vou convidar as pessoas. Simplesmente, eu liguei para alguns amigos meus e praticamente disse você vai vir assistir um negócio. Aí a pessoa me perguntou, Monezzi, o que é isso? Eu disse, querido, você vem assistir o negócio e ponto final. Mas o que é? Não, não tem o que é. E assim se sucedeu. Eu tive as minhas primeiras pessoas. Um colega meu apresentou o plano para mim, na época eu não sabia. Só que aconteceu algo muito interessante. Eu verifiquei que isso aqui não era feito de convidar, de trazer pessoas. Qual era a palavra-chave? Que inclusive nós já conversamos no nosso primeiro encontro. A palavra-chave é duplicar. E o que eu percebi? Não adiantava eu fazer algo que só eu soubesse fazer e que alguns não soubessem fazer. E aí eu comecei a estudar. Estudar, comprei três cursos. Entender e tentar buscar um método que eu pudesse passar para as pessoas para que simplesmente a gente pudesse facilitar o caminho delas. Encontramos esse método e explodimos. Simplesmente tivemos um sucesso fantástico. E é isso que nós vamos conversar hoje, eu e você. Só que antes de eu falar sobre o método, eu queria te explicar o que é convite. É muito importante isso, pode parecer uma besteira. Que besteira, que besteira esse cara está falando. Mas é essencial, vá por mim. Pessoal, o convite, antes de mais nada, é um convite. Monese, que interessante. É muito interessante o que eu estou dizendo. Muitas pessoas não conseguem perceber isso. Primeiro ponto que você tem que entender é algo estratégico. Existem quantas ações de resultado? Cinco. Dessas cinco ações de resultado, cada uma presta muita atenção nisso. Cada uma é um setor. O convite não se relaciona com o plano, que não se relaciona com o fechamento. Ah, Monese. Eu acho que o fechamento tem a ver com o plano. E o convite, quando eu convido alguma pessoa, eu já digo que é uma empresa de moda, eu já vou explicando. É a famosa palhinha. Está dando certo? Acho muito difícil, está. E se está dando certo para você, a pergunta é, isso é duplicável? Porque tem coisas, tem métodos que podem dar certo para você. Só que o segredo aqui não é dar certo para você. É dar certo para todos. Então o que acontece? A primeira coisa que você precisa compreender, O convite está totalmente, totalmente dissociado do plano. Dissociado do fechamento. É algo que simplesmente você faz para trazer a curiosidade da pessoa para apresentar o plano. Então se eu simplesmente ligo para você, ó, vamos marcar um encontro às três horas da manhã, na praça mais perigosa da sua cidade. Você vai querer ir? Não. Ou então simplesmente você liga para a pessoa e diz, ó, tem um encontro de negócios fantástico. Será que a pessoa vai querer ir? Pessoal, eu trabalhei com bolsa de valores durante dois anos. Mais de dois anos, três anos. E o que acontece? É simplesmente, qual era a minha função? Uma era operar no mercado. Trabalhava, simplesmente via as melhores operações que existiam, tanto para mim quanto para as pessoas que eu conhecia. E qual era a outra função que eu tinha? Ligar. Ligava. Eu fazia 50, 60, 70 ligações em um único dia. Nós convidávamos as pessoas para assistir um curso fantástico de bolsa no Melhor Empresarial. Muitas nem davam bolas e outras, outras até diziam, eu vou. A gente convidava 20, 1, 2, 3. Naquela época eu não sabia o que era convidar. As pessoas simplesmente, elas se movem por outros fatores. E muitas pessoas na CIDs e muitas pessoas nos negócios não compreendem esses fatores essenciais. Então o primeiro fator que eu quero que você pegue. Pega aí. Convite a uma coisa. Plano é outra. Fechamento é outra. Treinamento é outra. Lista nem se fala. Então você não pode confundir nenhuma dessas ações de resultado. Anotou isso? Então qual o primeiro ponto que você precisa entender? O primeiro ponto que você precisa compreender é o que não fazer. Existem três coisas que você não pode fazer. A primeira é. Simplesmente dar a famosa palhinha. Meu querido, querida. De 10 amigos que você tem, 10 são gênios. É muito difícil você encontrar um filósofo. É muito difícil você encontrar uma pessoa que você explica algo e ela diz, me explique mais. Eu quero compreender. Quase todo mundo que você conhece, para não dizer todo mundo, já sabe do que se trata qualquer assunto. E quando não sabe, tem um assessor. Ele normalmente tem um assessor fantástico chamado Google. Então o que acontece? A pessoa pega seu telefone e diz, oh, entrei numa empresa fantástica. O nome dela é CIDES. Você tem três opções. A primeira é você pegar um vídeo na internet que tem já a apresentação de plano da CIDES. Apresentar o plano. Dentro ainda dessa primeira apresentação é criar um GVO, criar uma apresentação online e apresentar. A segunda forma que você tem é fazer uma caseira na sua casa, pegar os slides, imprimir e apresentar por um para um. Dentro ainda dessa segunda apresentação é levar a pessoa para uma open, onde um palestrante vai apresentar. E existe a terceira, que é deixar o Google apresentar. Quando você diz o nome CIDES, simplesmente o gênio sagrado vai fazer o quê? Vai digitar o nome, vai entrar no site da empresa e ele vai fazer o julgamento de acordo com a apresentação que ele consegue ver. Agora eu vou te perguntar. Você prefere que eu apresente num vídeo para você a pessoa que está na sua cidade? Olha que fantástico. Escute a pessoa, veja quais são os medos dela, o que ela busca e apresente o plano de acordo com os sonhos dela. Levar para um GVO, levar para uma APN, que é a nossa apresentação de plano, ou você prefere que o Google apresente, que o site da CIDES apresente. Muitas pessoas já começam erradas, por quê? Elas já criam um pré-julgamento do negócio. Então é muito ruim quando a pessoa de cara já vê o que é, porque ela vai dizer, ah, é um negócio que eu vou ter que fazer um negócio isso. Ah, é um negócio que eu vou ter que ficar chamando pessoas. Ah, não gosto desse tipo de roupa. Ela nem sabe qual é a roupa. Compreendeu? Então a primeira coisa que você não pode fazer é dizer o nome CIDES. A segunda é simplesmente falar de multinível. Pessoal, talvez você ame essa palavra. Talvez essa palavra seja linda para você. Só que eu já disse quatro, cinco vezes. Eu me importo muito com você. E da mesma forma que eu me importo com você, você precisa duplicar isso. Você precisa se preocupar, ter atenção com as pessoas que estão no teu negócio. E a palavra multinível, você pode gostar, mas ela já é uma palavra que ficou maculada no mercado. Algumas estruturas que davam renda fixa, trataram isso com investimento, não comercializavam o produto, não trabalhavam com a venda direta, utilizaram esse nome, mancharam esse nome. E muitas pessoas discriminam esse negócio. Então você não pode usar essa palavra multinível. E o terceiro ponto é falar com voz de catacumba. Imagina tu entrar em contato com a pessoa. E aí, tudo bem? É, eu tenho um negócio que eu conheci essa semana. Eu não sei se é bom, talvez seja bom, talvez não seja. Eu queria que você avaliasse. Quando você for trabalhar, você está num negócio. Lembra que nós explicamos no vídeo 1? Você precisa se portar como um negócio. E aí simplesmente a forma como você vai falar é essencial. Então, essas são as três coisas que você não pode fazer. CIDs, multinível e falar com voz de tristeza. Ah, Monese, mas eu coloquei no meu Facebook na primeira semana e todo mundo já sabe que eu estou na CIDs. Bem, a gente vai fazer outro dia um encontro falando sobre isso. Ah, Monese, eu gosto de falar CIDs. Pessoal, isso aqui que eu estou conversando vale para 80% das pessoas. Para algumas pessoas que, por exemplo, já vêm de outra empresa. Já tem uma rede de negócios, a pessoa pode falar CIDs. O que acontece é que nós estamos aqui nesse encontro generalizando. Para algumas pessoas você pode adaptar o que eu estou falando. Mas muitas pessoas simplesmente vão na primeira semana colocar CIDs, CIDs, CIDs no Facebook. Alguém vai ligar para ela e vai dizer, ah, eu já sei o que é. E quando você se confrontar com esse já sei o que é, você vai ter um pouquinho mais de dificuldades. Os outros estão tentando fazer com que você passe por esse segundo estágio de uma forma mais fácil. E o que acontece? Qual o segredo desse negócio? É simplesmente você criar a curiosidade. A pessoa simplesmente vai sentir vontade de escutar. E quando a pessoa está receptiva, tudo fica mais fácil. Imagina você chegar e dizer, tudo bem mãe? A senhora confia em mim? Queria lhe apresentar algo. O que é filho? A senhora confia ou não confia em mim? A partir do momento que eu trago meu computador, abro, apresento um para um, ela simplesmente já está mais receptiva. E é isso que eu quero que você entenda. A filosofia do convite. A filosofia do convite é só uma. Tornar a pessoa receptiva para a segunda ação de resultado que é o plano. É como se o convite fossem os zagueiros. Os zagueiros vão passar a bola para os meios campos, que são os apresentadores de plano. E os apresentadores de plano vão passar a bola para os atacantes que marcam o gol. Plano, quem apresenta o plano não fecha negócio. E quem faz convite, simplesmente não está mostrando o que é o negócio. Uma falha muito grande é você querer apresentar o plano e fazer aquela chamada palhinha. Não sei como é no teu estado, na tua região. Mas é aquele negócio jogado. Esse negócio jogado não é legal. Vou te explicar por quê. Por alguns pontos. O primeiro. Pessoal, você não sabe quais são as necessidades das pessoas. Quais são os sonhos das pessoas. Vai ver aquele advogado que tu conhece que ganha 20 mil. Ele é um frustrado porque ele não tem reconhecimento. Vai ver aquele médico que tu conhece. Ele trabalha ali simplesmente pelo dinheiro. Ele não está amando o que ele faz. Vai ver aquele professor. O sonho dele é conscientizar pessoas. Vai ver o sonho daquele cara é ganhar muito dinheiro. Vai ver o sonho daquela pessoa é, por exemplo, comprar produtos com desconto. Vai ver aquele cara. O sonho dele é vender produtos. Mostrar, ser um personal stylist. Mostrar com a camisa social como essa que eu estou vestindo. Pode agregar valor. Pessoal, a primeira coisa que você tem que entender. Você mal entende de você. Eu mal entendo de mim. Como é que a gente vai querer julgar o próximo? Não julga ninguém. Simplesmente você vai convidar. Convidar da forma mais inteligente possível. As estratégias vão ser passadas nesse nosso encontro. E o que acontece? A partir do momento que você gerou uma receptividade, gerou uma curiosidade, você vai apresentar o plano. O erro, muitas vezes, é chegar para uma pessoa e já ir apresentando o plano de cara. Ó, tem uma empresa de multinível, fantástica, chamada CIDS, trabalha com moda e o pessoal tem um plano de negócio surreal. Quando você faz isso, você vai estar cometendo algum desrespeito. Primeiro, de respeito a você. Você hoje é detentor de uma informação privilegiada. Você hoje tem algo altamente poderoso na sua mão e você está tratando como se valesse R$2.200. Você tem algo milionário e você está tratando algo com desprezo. Segundo ponto. Pessoal, a empresa tem um plano de negócios, tem um produto, trabalha de uma forma, uma comercialização de produtos altamente inteligente e você está passando assim, ó. Comprar produto com desconto, vender de porta em porta como se não houvesse toda uma forma de oferecer o produto. É realmente comercializar o produto, só que de uma forma inteligente. E o terceiro ponto, que na minha opinião é o mais drástico. Simplesmente você não está tendo respeito à pessoa com que você está falando. Todo mundo tem o direito de escutar o plano de uma forma legal, de uma forma inteligente. E quando você chega aí, entra no site da CIDS e fala de uma forma jocosa, a pessoa vai fazer, vai tirar os critérios dela, os julgamentos dela e eu te pergunto. Será que vai ser da melhor forma? Será que se você colocasse um vídeo, ou melhor, fizesse um pra um pra ela, ou então apresentasse um plano numa open, teu resultado não seria muito mais satisfatório? Então pessoal, bora fazer um resumo aqui, eu e você. Um resumo de poucos segundos pra gente já partir pras estratégias. Primeiro ponto. Convite é convite. Plano é plano. Fechamento é fechamento. Não confunde. Terceiro. Quando for convidar, entusiasmo. Entusiasmo não é gritar, entusiasmo é estar feliz. Você tá feliz com o que você tá fazendo? Passa essa felicidade, essa energia pro outro. Outro ponto. Não explica o que é. O problema não é o nome CIDS, o problema é o gênio. O gênio vai ver CIDS e vai começar a fazer um julgamento. Se teu amigo for um super filósofo que não vai julgar nada, você pode falar o nome CIDS. O problema é que na prática isso não acontece. E o segundo ponto, não falar de multinível, senão ele vai dizer. Ah, já conheço isso. Já ouvi falar da empresa A, da empresa B, da empresa C. E você sabe. Você sabe muito bem que a estrutura da CIDS uniu dois mercados. O mercado da moda, o mercado de relacionamento, marketing de relacionamento, de uma forma altamente original. E o claro, o nosso plano, a forma de desenvolver também é altamente original. Por isso você não pode permitir que a pessoa faça um julgamento antecipado. Você, junto com todas as suas ferramentas que precisa apresentar o plano de negócios. E é isso que nós vamos fazer. Facilitar o teu negócio. Não vamos aqui nessa conversa criar nenhum milagre. Você não vai convidar dez e vão em dez. Isso não existe. Mas simplesmente eu garanto que seus resultados vão triplicar. Escuta. Eu não tenho com dúvida. Minha dúvida é zero. Zero ponto zero. Eu estou te garantindo. Teus resultados não vão duplicar. Vão triplicar. Caso você conduza da forma desse nosso encontro. Tá ok? Então vamos às estratégias. Antes de começar a explicar os métodos de fato. Eu quero que você compreenda dois pontos. Existem métodos subjetivos e métodos objetivos. Os métodos subjetivos, eles dependem da destreza. O cara tem que saber falar, tem que saber persuadir. E os métodos objetivos, eles são altamente duplicáveis. Vocês, dentro do YouTube, dentro da internet, vocês vão conhecer vários métodos subjetivos. Só que quando eu entrei nesse negócio, eu verifiquei uma coisa. Não adianta eu saber fazer, se as pessoas não souberem fazer. O segredo desse negócio aqui qual é? Duplicar. Nós já ensinamos no nosso último encontro que o segredo é conscientizar pessoas. E por isso nós desenvolvemos três métodos objetivos. Pragmáticos. Que todas as pessoas que utilizarem vão ter sucesso. Claro, dentro da forma como lapidarem esses métodos. Hoje nós vamos passar o diamante bruto. Nos próximos vídeos nós vamos lapidar esses métodos. Mas com o que nós vamos passar hoje, você já vai desenvolver teu negócio de uma forma muito mais inteligente. O método número um é simplesmente fantástico, embora não pareça. Esse método número um, eu testei a minha cobaia, foi a minha irmã. E assim, é muito comum quando a gente apresenta a pessoa dizer, Ah, que besteira. Ah, moleque, eu achei que você ia me ensinar um negócio fantástico. Só isso. Pessoal, esse método já mudou a vida de várias pessoas. E o mais legal de tudo, ele é altamente duplicável. Esse é o método número um que você ensina para uma pessoa que acabou de entrar no negócio. Eu vou lhe ensinar a fazer uma lista com 50 nomes em 5 minutos, de uma forma altamente rápida e eficaz. E ao final dessa lista, eu quero que você entenda algo. Você vai perguntar se a pessoa tem alguém que confie nela. Com certeza, todas as pessoas têm 7, 8, 9, 10 pessoas que confiam em você. São aqueles chamados contatos quentes. Essas técnicas são... Essa técnica, aliás, é para contato quente. Então você vai pegar seu telefone, eu fiquei no Viva Voz, por exemplo. Pé! Tudo bem, tia? Como é que a senhora está? É, maravilha. Simplesmente, tia, eu tive acesso a uma informação privilegiada. E eu quero saber se a senhora confia em mim. Não, meu filho, é mais uma furada que o senhor quer me colocar. É mais aquele negócio, é papapá, papapá. Ela vai falar qualquer coisa que não interessa. Você vai manter a compostura. Você não vai discutir com ela. Você não vai responder a pergunta dela. Tudo que ela falar, você faz assim, ó. E no final você pergunta, Tia, a senhora confia ou não confia em mim? Só essa é a minha pergunta. Mais isso, mais aquilo. Tia, a senhora confia ou não confia em mim? É só essa a pergunta. Esse é o método número 1. Pessoal, esse método é fantástico. Você, quando colocar em prática, você vai ver que ele é besta. Só que acredita em mim. As coisas mais simples são aquelas que trazem mais resultado. Então, o método é muito simples. Pega papel e caneta. Eu tive acesso a informação privilegiada. Não precisa decorar a frase. Eu conheci a informação privilegiada. Qual o segredo? É a vírgula. Você confia em mim? Só. É só essa. Tô lhe perguntando. Você confia em mim? É só isso. Apenas isso. E a pessoa vai dizer, o que é? Confia ou não confia? Inúmeras pessoas tiveram um sucesso gigantesco. Por quê? Já te expliquei. Qual é o segredo desse negócio? É apenas convidar. Você não vai falar o que é. Você não vai falar do que se trata. Você vai convidar para um ambiente altamente receptivo. Qual é esse ambiente? O GVO, apresentação online, um pra um, a caseira, um vídeo, a APN, eu não sei. Mas você vai convidar para um ambiente mais receptivo, onde você pode ter o maior resultado. E apresentar plano por telefone não traz resultado. Pessoal, talvez, talvez não. Muitos de vocês são 40, 50 vezes mais inteligentes do que eu. Eu já apresentei mais de 500, mais de 500 não, mais de mil planos. E até hoje eu não sei apresentar sem slide. Eu como sou burro. Sou burro, pô. Não precisa você ser inteligente para ganhar dinheiro. Eu não consigo apresentar plano por telefone. E eu não consigo apresentar plano sem slide. E quando eu entrei nesse negócio, eu tive que assistir uns 10 planos para apresentar o meu primeiro. Claro que muitos de vocês são gênios. Assistiram e no terceiro já estavam dando aula. Só que eu não sou. O cara pode dizer, ah, o Monez é bom. Claro, depois de 500 planos você aprende alguma coisa. Mas no começo, pessoal, convidar para mim foi muito difícil. Muito difícil, porque eu convidava as pessoas que iriam saber o que era. Quando eu falava, ele dizia, mãe, você confia em mim? Fernanda, você confia em mim? Domingos, você confia em mim? Pô, as pessoas me conheciam, cara. Sabiam que eu era uma pessoa correta. E diziam, claro que eu confio em você, mas você não pode dizer o que é. Eu dizia, pô, eu não posso. Porque se eu for te explicar, não vai sair da forma que existe. Mas eu quero que tu conheça uma pessoa. E a pergunta que eu estou te falando é, confia em mim. Pessoal, todas as pessoas que entraram comigo no começo, que foram os meus diretos, não fui eu que apresentei o plano. Eu levei para uma pessoa que sabia mais do que eu. Compreendeu? A partir de um momento, eu já fiquei independente. E aí eu convidava as pessoas e eu mesmo apresentava. Essa técnica é fantástica. Eu garanto que você vai ter sucesso. E o mais, mais, mais legal de tudo. Sabe o que é? Ela é altamente duplicável. Você terminou a lista. Você vai perguntar qual é a pessoa que ali tem uma condição financeira razoável. Algumas pessoas que confiam nela e você vai fazer esse convite do lado da pessoa. Está percebendo como o teu negócio vai explodir de uma forma fantástica? Simplesmente é o método número um. A famosa informação privilegiada. Confia em mim. A segunda estratégia, ela é mais elaborada, é um pouco mais complexa. Existe toda uma filosofia por detrás dela. Mas esquece isso. Eu quero que você entenda uma coisa. Nos negócios, o segredo de qualquer negócio é você entender as necessidades e os sonhos das pessoas. Afinal de contas, quando você comercializa um produto, seja ele qual for, Quando você entende que a pessoa tem uma necessidade e você consegue satisfazer a necessidade da pessoa, Ou então ela tem um sonho e você tem um produto que consiga realizar o sonho da pessoa, Ou então um serviço que, de certa forma, leve a pessoa a realizar o sonho dela, Isso vai fazer com que tudo seja mais simples. Seja na arte dos negócios, seja na arte do relacionamento, Quando você consegue compreender as necessidades, os medos, os anseios das pessoas, E ao mesmo tempo saber os porquês, os sonhos que elas buscam, Você tem algo muito poderoso na sua mão. Afinal de contas, se você sabe o que a pessoa deseja, E você pode ter o que ela deseja, Adivinha o que você pode fazer, como você pode negociar. E a técnica número dois, ela trabalha com isso. A técnica número dois, ela serve tanto para contato quente, como para contato frio. E, basicamente, ela trabalha com algo muito inteligente, Que são as técnicas que se baseiam nos inconscientes dos seres humanos. Bem, vou explicar isso. Pessoal, as nossas decisões, elas são formatadas de acordo com o nosso passado. E, simplesmente, você tem como ir, de certa forma, conversar com esses sentimentos. A gente já explicou, nos nossos encontros, que o bom negociador, ele não fala para a mente. Alguns nem falam com o olho, ele fala para o coração. Então, simplesmente, partindo do princípio que você sabe qual é a necessidade da pessoa, Ou qual o sonho, você pode utilizar a técnica número dois. Bem, Monese, é muito difícil saber as necessidades e sonhos das pessoas. Chega aqui. Uma das coisas mais fáceis do planeta é saber as necessidades e sonhos das pessoas. Todo mundo tem a ânsia de falar. Eu sento numa mesa de reunião, eu só vejo. Eu acho, eu acho, eu acho. O sonho de cada pessoa é dividir o que ela acha com você. E aí, simplesmente, você chega para a pessoa e fala. E aí, como é que está o teu trabalho? Final do ano, vai passar o Reveillon aonde? Europa? Como é que estão as coisas? A pessoa vai colocar um monte de pontos negativos. Ah, porque é meu chefe. Ah, que é meu trabalho isso. Ah, que é a minha esposa isso. Ah, que eu estou tendo um problema desse. Ah, é Europa e eu não tenho dinheiro. Ela vai te dizer todas as necessidades que ela tem. Só existe um ponto, um ponto para você chegar nessas necessidades. É você utilizar uma pergunta. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil usar uma pergunta. É por isso que muitas pessoas não têm sucesso no mundo dos negócios. Elas usam muito pontos finais, muitas exclamações. Mas você vai ter sucesso. Minha dúvida de zero é zero disso. E o que acontece? Você vai fazer uma pergunta sobre qualquer tema. A partir do momento que você sabe as necessidades das pessoas, que você sabe os sonhos delas, você pode utilizar a técnica número dois. E existe um gancho. Eu vou te ensinar um segredo para utilizar essa técnica. Que se chama o só porquê. Anotou? Então, abre o Word aí. Escreve só porquê. Você simplesmente está conversando com a pessoa e sabe que o sonho dela é uma Lamborghini. Pessoal, não existe assunto mais interessante do que o assunto que você gosta. Então, o assunto predileto é Corinthians, é Flamengo, é futebol? Então, o assunto predileto é night, é balada? Então, o assunto predileto é dinheiro, é carro, é moto? Por exemplo, eu vou te dizer um assunto que eu amo. Dois assuntos que eu amo. Por exemplo, eu gosto muito de conversar sobre espiritualidade, sobre filosofia. Você vinha conversar sobre a mente humana. Ou então, vinha falar de mercado de capitais comigo. Eu gosto muito de conversar sobre bolsa. Então, o cara chega para mim e diz, ah, o JP Morgan, o Morgan Stanley simplesmente está fazendo uma movimentação no mercado. O Federal Reserve está fazendo isso. Isso me interessa. Agora, se, por exemplo, você chega para mim e diz, Monesi, como é que está o esporte? Eu torço para o esporte, mas é aquele negócio. Se o esporte for para a segunda divisão, ótimo. Se eu tiver campeão, ótimo. Eu já tive aquela minha época de ir para estádio, de ficar gritando. Esse não é um assunto que me entusiasma. Mas eu garanto que todo mundo que você conhece tem um assunto que entusiasma. Muitas pessoas, por exemplo, vão reclamar do síndico do prédio. Vão reclamar da vida. Vão reclamar de todas as pessoas. Mas tem algum assunto que elas amam. Vão reclamar dos outros. Enfim. A partir do momento que você descobre isso, você pode utilizar a técnica só porque. E aí você vai ter resultados fantásticos. Eu vou repetir. Fantásticos. Imagina você chegar para um cara que é do mercado de capitais. Como dizer, Monesi, só porque você trabalha no mercado de capitais com bolsa de valores, eu quero te mostrar uma coisa. É fantástico. Se você não trabalhasse com isso, eu não gostaria de te mostrar. Monesi, só porque você gosta de filosofia, eu tenho algo para você. E aí eu vou falar com você. Só porque você gosta de assistir um treinamento pela internet. Só porque você gosta de desenvolvimento humano, eu tenho um negócio para você. Se você não estivesse assistindo esse vídeo aqui até esse minuto, se você não estivesse preocupado com o seu desenvolvimento e se tornar uma pessoa melhor, eu não teria algo para te apresentar. Mas ao final desse vídeo eu vou te dizer algo fantástico. Que eu só vou dizer só porque você chegou até a parte desse vídeo. E aí, ficou curioso? Com certeza você for curioso. Porque se você está até essa parte desse vídeo, é porque você quer se desenvolver. Você sabe que seu desenvolvimento vai gerar resultado. Quanto melhor você se tornar, mais fácil vai ser ter resultados. Então eu já sei uma necessidade tua. Quer se desenvolver. Essa técnica é fantástica. Ela serve para contato quente, para contato frio. Então você, por exemplo, está lá na pelada, jogando futebol, e teu amigo diz, pô, meu chefe é insuportável. Sério mesmo? Eu queria conversar contigo. Eu já estava pensando em te chamar. Mas só porque tu disse isso, eu tenho um negócio que é para tu. Ele vai dizer, o que é? Só porque você disse que seu chefe é insuportável ter um negócio para você. E pessoal, essa técnica eu tive muito resultado. Porque, por exemplo, você é pai? Você é mãe? Por exemplo, eu não sou. Eu não sou. Eu sou solteiro. E o que acontece? Por mais que eu queira ter um sentimento de ter um filho, eu não consigo ter. Porque, por mais que eu imagine, uma coisa é o mundo da imaginação, outra coisa é a realidade. Imagina eu chegar para um pai e dizer, ó, você gostaria de ver seu filho numa escola fantástica? Realizando coisas fantásticas? Vivendo a vida que você sempre sonhou? Você gostaria de dar o melhor para o seu filho? Eu pergunto, você gostaria de ver seu filho crescer? Ou vai deixando na mão de uma babá? Você gostaria de ter tempo para ficar com as pessoas que você ama? Te pergunto, só porque eu sei que você é uma pessoa que ama seu filho? Só porque eu sei que você é uma pessoa que quer ter tempo para o seu filho, eu tenho um negócio que é para você. Que é uma pessoa sem tempo e que tem uma família. Agora eu quero te mostrar. Eu quero dizer o que é. Aí você tem várias opções. Uma é chamar para a APN, a outra é apresentar, ó, avalia isso e me diz se isso tem tudo a ver contigo ou não tem. E claro, na hora de apresentar o plano, a gente vai ensinar uns negócios bem legais. A técnica só porque é uma técnica fantástica. Sabe por quê? Porque a gente não trata o ser humano como se fosse carne de açougue. A gente não trata o ser humano como se fosse um número. A gente trata cada um de uma forma especial. Você vai utilizar o só porque individualmente com cada pessoa. Você vai aprender a escutar. Eu estou, inclusive, criando um dos primeiros cursos do Brasil de escutatória. As pessoas focam muito em oratório. Eu vou te mostrar que a oratória está em terceiro ponto. Se tu aprender a escutar, tu vai ver o que tu fala. Está em terceiro, quarto plano. Vejo muita gente, ah, Monese, você fala legal, fala bem. O segredo para você desenvolver é você escutar os outros. Descobrir as necessidades dos outros e quando você fala, mesmo se você falar errado, o que a pessoa quer escutar, querido, chega com o melhor almoço do mundo, com um jantar que vale 500 mil reais para um cara que acabou de sair do rodízio. Agora chega para um morta-fome e oferece um feijão com arroz frio. Está entendendo? O segredo dos negócios é a necessidade. E você tem esse poder. Eu não estou te ensinando algo que você precisa fazer um curso. Ah, Monese, eu preciso fazer um curso de coach, de IPNL. Não. Você já tem esse poder. Você já está empoderado. E para você fazer isso, basta você fazer uma pergunta que você vai escutar as necessidades. Escutando as necessidades, você vai dizer, só porque piriri, parará, 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 piriri, piriri. Você vai ver seus resultados quadriplicarem. A terceira técnica é a minha predileta. Muitas pessoas não têm tanta credibilidade, desenvolveram algum negócio que gerou certo receio por parte do seu círculo de influência. E muitas pessoas não passam certa segurança. Monese, para ter sucesso nesse negócio precisa passar segurança? Não. Isso aqui é uma equipe. Um dia eu vou te explicar isso, que você simplesmente é um componente dessa equipe para ser próspero. Você não precisa ter todas as qualidades. A tua equipe precisa ter. Mas vamos não perder o foco. Volta para cá. Simplesmente, essa técnica é fantástica. Não fui eu que desenvolvi. Vou contar a história dela. Eu preciso contar. Chega aqui. certa vez eu vi um distribuidor. Ele simplesmente todo dia trazia pessoas para eu apresentar. Ele estava tendo um sucesso fantástico. Ele não era um empresário de sucesso. Ele era um cara muito sorridente, muito alegre. Ele era um cara bacana, mas ele tinha um trabalho que não era um trabalho, digamos assim, que ganhava muito, que tinha muita credibilidade. e eu ficava impressionado como ele tinha um manejo em trazer as pessoas, convidar pessoas para assistir o plano de negócios, para comercializar os produtos e eu ficava impressionado com isso. Um dia, estava conversando com a esposa dele e eu falei como é que esse cara consegue fazer isso? Porque é impressionante. Ele tem um resultado que eu nunca vi ninguém ter. Normalmente, pessoal, quem tem um resultado fenomenal é porque faz algo fenomenal. E ela me disse Bonese, sabe como é que ele está abordando e ela me ensinou. Eu ri na hora, foi muito engraçado para mim. Eu entrei em contato com ele e falei cara, tua técnica é fantástica, eu vou te convidar e tu vai ficar explicando ela. E durante um grande tempo ele explicou essa técnica que hoje eu vou explicar para você. Basicamente, o que ele fazia e o que você pode fazer? Essa técnica ela tem dois elementos muito legais, muito legais, que é o que eu vou te explicar. O primeiro é o seguinte, simplesmente você vai pedir ajuda é exatamente isso. Você vai pedir ajuda, dizer que assistiu algo, dizer que viu algo fantástico, mas que não acreditou, você pode até utilizar aquela quando a esmola demais o santo desconfia, achou o negócio bom demais, achou que de fato fosse megalomania com o negócio e não estava acreditando. esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além de pedir ajuda, é edificar as pessoas que estão envolvidas com o negócio. Você vai edificar as pessoas que estão fazendo o negócio. Pegou? O primeiro ponto é pedir ajuda, o segundo é edificar. Bora colocar isso na prática? Está meio confuso, mas eu só quero que você pegue os dois elementos e agora você vai ver na prática. Vamos lá, eu sou um jovem de 18 anos, sou estagiário no escritório jurídico, eu sou um assistente administrativo e eu quero convidar um advogado, um cara muito sério que já tem um bom carro para assistir o negócio. Eu vou chegar simplesmente para ele e vou dizer tudo bem, senhor Matias? Eu sou advogado, entendo da área jurídica e recentemente eu e um familiar meu fomos convidados para assistir um novo negócio que segundo o apresentador que era um cara muito, mas muito inteligente era um negócio fantástico. Eu pesquisei e nunca vi algo parecido na minha vida e simplesmente eu estou pensando em dedicar 4 ou 5 horas do meu dia, inclusive eu tenho algumas reservas financeiras, eu vou aplicar todas as minhas reservas financeiras nesse negócio e eu nunca vi um negócio como esse. Só que o que me chamou a atenção é que todo mundo que entrava lá no negócio estava tendo sucesso, estava tendo feliz, o negócio não havia investimento nenhum inclusive, investimento zero, eu não sei te explicar. E o que acontece senhor Matias? Simplesmente eu queria que o senhor fosse lá avaliar, o senhor é jurista e assim, o negócio é tão bom mas tão bom que eu estou achando que é uma coisa errada, o senhor vai lá, avalia e se for errado o senhor me mostra porque está errado, porque de fato eu estou pretendendo entrar nesse negócio, eu estou lhe chamando para me ajudar, pedir ajuda porque sabe como é né, eu não posso estar entrando numa furada, vou usar meu tempo, vou perder minha credibilidade na praça, tem como o senhor me ajudar? pessoal, essa técnica deu muito resultado, por que essa técnica dá muito resultado? Por dois motivos, o primeiro, você não vai apresentar nada, você não vai fazer a palinha, o segredo do negócio é gerar uma curiosidade, simplesmente eu fico imaginando se alguém chegasse para mim dizendo que pessoas de sucesso estão fazendo algo fantástico, não tem investimento, eu vou dizer, peraí, como não tem investimento? E não tem na City, você está comprando roupa, você simplesmente está comprando roupa para comercializar, ou você está entrando num negócio para comercializar, não há um investimento como você, por exemplo, quando compra cueca, quando compra qualquer produto que você está investindo, você simplesmente está recebendo um produto que você pode comercializar, enfim, não vou ficar entrando nesse mérito. O que acontece, pessoal? Vai gerar curiosidade da pessoa, como é que tantas pessoas estão tendo sucesso com esse negócio? E aquele negócio de dizer, pô, ele está me pedindo ajuda. Muitas pessoas têm dificuldade em trazer os familiares, vou te explicar por quê. A pessoa chega simplesmente, pai, mãe, eu tenho um negócio que vai mudar a minha vida, eu vou entrar nesse negócio, vou botar um do lado, um do outro e vou bombar. O que o pai vai dizer? Filho, eu já conheço negócios assim, papai já viu essa empresa, já viu essa, isso aqui tem esse formato, parece com isso, por quê? Ele vai fazer um pré-julgamento porque você conduziu ele a fazer um pré-julgamento. Pessoal, as pessoas só fazem o que nossa energia permite. Se você não é respeitado, é porque você não é respeitável. Todo mundo, quando fala com você, está entregando um presente. Se a pessoa diz que você é feio, se você não quiser dar nem tchum, isso aqui não vai te afetar em nada. a mesma coisa, se teu negócio não está sendo conduzido de alguma forma, é porque você não está conduzindo e não está levando as pessoas a raciocinar de forma inteligente. Agora, quando você chega para papai, para mamãe, para um amigo inteligente da faculdade diz, parará, 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 o que é esse parará, parará, parará? Pessoas de poder estão realizando algo que eu não consigo nem explicar. Parará, 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 por que eu estou falando parará, parará? Porque você não precisa falar que nem eu. Você pode gaguejar, você pode falar errado, você pode falar sem segurança. A informação privilegiada é só porquê tem que ter um pouquinho de segurança. Só que esse método é tão bom que se você for inseguro, se você estiver com medo, ele vai dar resultado. Por quê? Você está admitindo a sua fraqueza, você está dizendo que viu algo que vai mudar a sua vida e queria que a pessoa avaliasse para você não entrar na furada. O que a pessoa vai dizer? Ah, avaliou para verificar se de fato é ou não é isso. Pessoal, é uma técnica muito boa, muito utilizável. Você precisa decorar os elementos, mas não precisa ter habilidade para fazer. É por isso que eu digo que é uma técnica objetiva e eu tenho certeza que você vai ter resultados muito, mas muito interessantes na duplicação desta técnica. Cada um tem uma meta. A minha meta particular não é bater crown nem double crown. É conscientizar pessoas. Eu não sei se essa é a tua meta, mas eu queria que você entendesse algo muito importante. Eu não quero que você fale da forma como eu falo. Eu não busco que você repita as ideias que eu estou falando. Muitas coisas que eu estou falando, você vai dizer ah, eu não gostei disso. Algumas você vai manter. Outras você vai falar melhor do que eu. Mas o que eu quero que você entenda é que o segredo de desenvolver qualquer negócio é você ter as pessoas certas. E ter as pessoas certas não é trazer nenhuma pessoa pronta. É a mesma coisa de dizer ah, eu quero ter um relacionamento perfeito. O relacionamento acontece com o tempo. Isso seja o relacionamento com você, seja o relacionamento com a tua equipe. E eu quero que, se possível, você compreenda algo. Uma coisa é você utilizar esse vídeo como uma ferramenta para te ajudar, para facilitar o teu processo de duplicação. Outra coisa é você precisar. Não sei se você está entendendo. Ah, eu gosto do Monese. O Monese apresenta legal. gravou um vídeo com estrutura e simplesmente ele vai facilitar o meu negócio. Se for assim, legal. Mas se você dizer eu preciso do Monese, isso não é legal. E é isso que eu vou te ensinar agora a duplicar. Monese, como é que eu duplico tudo isso que você fez? Você vai sentar com a pessoa, vai conversar com ela e depois dessa conversa você vai explicar o que é o convite. Dizer que convite é convite. Você pode dar exemplo de um convite de aniversário, de um convite engraçado, de um convite chato. Normalmente, quando é um dos meus treinamentos, um dia que você for para um treinamento meu, eu costumo dar três, quatro exemplos de convite. Alguns as pessoas dizem não, de jeito nenhum, eu não quero isso. E uma hora eu chamo vamos para um show de Rolling Stones e eu pago toda a sua entrada e a pessoa diz que legal. Eu explico para o que é um convite. Depois que você explicar o que é um convite, você vai dizer o que não é para fazer. Tá bom? O que não é para fazer. Depois que você explicar o que não é para fazer, você vai explicar os três métodos e vai dizer que uma é para contato quente, outra para contato frio e vai mostrar para ela como desenvolver isso. Ah, Monese, a primeira vez que eu fiz não foi legal. Claro, seria impossível ser legal a primeira. Minha primeira apresentação pessoal de métodos de abordagem foi muito ruim. Porém, hoje já é um pouco melhor. Eu quero que você entenda que tudo isso aqui é um processo e a cada dia que passa você se torna melhor. Se tornando melhor, sua probabilidade de obter resultados aumenta, compreende? E o segredo desse negócio não é você ser bom, é você tornar pessoas tão boas quanto você. E quando eu falo tão boas quanto você, deixa eu te explicar. Talvez em algum ponto você nunca seja melhor do que eu. Mas em alguns pontos você vai ser dez vezes melhor do que eu. É por isso que nós somos uma equipe. Eu sou o lateral esquerdo, você é o lateral direito, uma pessoa é o atacante, outra pessoa é o capitão, um está no banco de reservas, mas o time não ganha se não tiver reservas, o time não ganha se não tiver uma pessoa para compor. Então muitas vezes você vai convidar para uma pessoa que sabe apresentar o plano, muitas vezes uma pessoa sabe apresentar o plano e vai trazer distribuidores que tenham habilidades em convidar para ele apresentar o plano. Enfim, tudo isso eu apresento num segundo momento. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente nesse nosso segundo encontro, nesse nosso um para um, que pessoal não é um treinamento. O dia que vocês forem para um treinamento vocês vão ver que a pegada é diferente. Eu quero que você entenda o principal, que é você saber lidar com as suas emoções. As estratégias, compreender é fácil. Qualquer um entende se assistir esse vídeo três vezes as estratégias. o problema é nós lidarmos com nós mesmos. Imagina, você simplesmente pegar o telefone, convidar uma pessoa e essa pessoa não ir. Isso muitas vezes, de certa forma, é algo difícil. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Em qualquer negócio que você queira fazer para ganhar muito dinheiro, para ter sucesso e para ter reconhecimento, escuta, você vai ter que lidar com pessoas. É impossível. Você só não lida com pessoas quando você é um empregado, quando você é empregado em algumas áreas. Mas para ser um empresário, você vai ter que escutar pessoas. E ao escutar pessoas, você vai escutar coisas negativas, vai escutar nãos. Só que você tem que se focar que você vai ficar milionário, você vai ficar... Milionário não é nem a palavra, esquece. Você vai ter a realização pessoal que você quer. Não é com os nãos que você leva, e sim com os sims. E uma coisa eu quero te ensinar. Toda vez que você levar um não, você vai lembrar do que o teu amigo o Monese te ensinou. Sempre, sempre, você vai ganhar. Ah, Monese, algumas vezes na vida a gente perde, algumas vezes ganha. Não. De agora em diante, ou você ganha, ou você ganha, mas não tem mais. Ou você ganha, ou você ganha. Como é isso? Ou você vai ganhar dinheiro, você simplesmente trouxe, agregou alguma coisa para o teu negócio, você trouxe um empreendedor que vai desenvolver o negócio, vai comercializar os produtos de uma forma inteligentíssima, ou então você ganhou experiência. Monese, eu levei 10 nãos. Você ganhou 10 experiências. Sabe por que eu tive sucesso nesse negócio? Eu ligava todo dia para 80 pessoas. Eu levava 80 nãos por dia. Eu saia me sentindo um lixo humano. Sabe o que é o lixo? O lixo humano. Eu me sentia isso. Monese, por que você fazia o que você fazia? Porque eu amava. O que me mantinha na bolsa era o amor que eu sentia pelo mercado de capitais. Coloca três telas na minha frente, um monte de gráficos para tu ver se eu não choro. Eu amava o que eu fazia. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente aguenta levar muita porrada. Mas você talvez não ame a Cid, talvez você não ame fazer isso. Eu adoro fazer isso, pessoal. Eu não penso em me aposentar. Eu nunca vi um artista pensar em se aposentar. Eu penso em cada dia melhorar mais. cada dia ser uma pessoa melhor para mim para ajudar mais pessoas. Mas talvez o seu negócio seja pintar, seja jogar futebol, seja viajar, não seja desenvolver pessoas. E quanto menos você não gostar desse negócio, mais o não vai doer. Essa é a verdade. Só que eu, quando entrei na Cid, eu já tinha levado tanta porrada. Mas tanta porrada que eu estava acostumado a convidar 30 pessoas, 40 pessoas para uma, duas ir na minha apresentação de negócios. Que era apresentar o quê? Um modelo de finanças pessoais, mostrar para ela que a gente ia fazer uma estrutura de crescimento pessoal. E quando eu entrei na Cid, eu convidava 10 e vinha 7 e eu disse, brincadeira, isso só pode ser uma brincadeira. Foi por isso que eu disse, monedes, você é louco de largar o MP? Você é louco de fazer isso? Querido, eu estava levando 30 anãos para cadastrar um cara no meu negócio, que era a bolsa, para eu querer colocar 20 mil reais e não me gerar receita nenhuma. Hoje eu tenho o meu próprio negócio. Eu convido pessoas para desenvolver esse negócio. E simplesmente, a partir do momento que elas desenvolvem, elas têm sucesso, desenvolvem outras, iniciam o processo de conscientização empresarial. E por que eu talvez tive um sucesso um pouco mais rápido do que outras pessoas? Não foi porque eu era inteligente, foi porque eu levei porrada durante 3 anos. Eu não quero que você leve nem 10% das porradas que eu levei. Compreendeu? É por isso que eu estou te ensinando métodos que eu já testei. Eu já convidei muitas pessoas. Muito boa tarde, aqui quem fala é Rafael Monese, estamos em um dos maiores escritórios de Recife. Simplesmente, estamos junto a uma corretora gigantesca e nós estamos lhe oferecendo um treinamento, um curso fantástico de finanças pessoais. Dentro disso, teremos um coquetel onde simplesmente você terá acesso às melhores técnicas de mercado, tanto de renda fixa como de renda variável e eu garanto que você vai poder investir o seu dinheiro de uma forma mais correta. 10 pessoas iam, eram convidadas, diziam que iam, duas iam. Compreendeu? Pessoal, as técnicas que eu te ensinei hoje, você vai ter sucesso se você fizer com energia, se você fizer com empolgação. Isso já é versão 8.8. Está entendendo? Você não precisa fazer a versão 0.5 com a versão 1.0. Agora, Monese, você vai levar nãos? Vai, sabe por quê? Existe algo chamado energia, algo chamado olhar e alguns vão desenvolver isso mais rápido, outros mais devagar, mas a pergunta que eu faço para você é só uma. Se você começar a convidar pessoas hoje e levar vários nãos, o que vai acontecer com você? Você está na técnica do ganha-ganha, você vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Daqui a seis meses, como é que você está? Tando uma pessoa melhor, tendo uma pessoa que entende mais de seres humanos, que entende mais do coração do próximo. Você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil? Compreendeu, pessoal? Isso aqui é um processo. Para alguns é mais rápido, para outros é mais devagar, para você vai ser do jeito que você quiser. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda, nós estamos juntos. Quando eu falo nós, é a equipe, as pessoas que estão ao teu lado, você não faz isso só. E cada um vai acontecer, vai desenvolver isso de uma forma. A pergunta que eu faço para você é, daqui a dois anos, como é que você está? Durante esses dois anos, você vai desenvolver o que você gosta. Por exemplo, eu sou um cara que convida muito poucas pessoas. Como todo mundo sabe, eu tenho menos de 20 diretos nesse negócio. Porque eu amo fazer o que eu gosto. Sabe o que eu gosto? Está aqui com vocês. Eu poderia estar convidando, eu poderia estar fazendo inúmeros convites, mas hoje eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Que é estar desenvolvendo. E outra coisa, nós não trabalhamos só nesse negócio. Então, eu me vejo como apenas um jogador. Eu sou um membro de uma equipe. Então, simplesmente assim como você, você é membro de uma equipe. E a partir do momento, você tem que ver qual é a sua função mais importante dentro desse negócio. Obviamente, quando você inicia o negócio, você vai ter que convidar pessoas. Só que a partir do momento, você vai ver que o seu segredo é convidar. Alguns são ótimos. Eles estão com um ano de empresa e continuam convidando para outras pessoas apresentarem. Você tem que entender, pessoal. Tira esse negócio de certo, de errado, de método X, método Y. Primeira coisa que você tem que entender, o que você precisa fazer para ter sucesso. E o segundo ponto, a partir do momento que você tem opção, você tem que fazer o que você gosta, o que você ama. Sabe por quê? Quando você faz algo que você gosta, fica 100 vezes mais fácil. Um bilhão de vezes mais fácil. Então, por exemplo, Monese, você gosta de convidar? Cara, se eu precisar, hoje, fazer 30 convites, eu faço com a maior tranquilidade do mundo. Só que eu prefiro muito mais estar desenvolvendo treinamentos. E eu vou te fazer a pergunta, tu acha que eu sou mais necessário fazendo o quê? Convidando pessoas e fazendo novos cadastros? Ou ajudando líderes? Ajudando a empresa? Estando viajando, conversando, trazendo um pouco mais de experiência? Eu estou mais dentro da empresa, trazendo uma ideia do que é a empresa. Está compreendendo? Chega um ponto que a gente tem que se perguntar, não é simplesmente o que é melhor para a gente, sim o que é o melhor para a equipe. Compreendeu, pessoal? Então, eu quero que vocês tenham noção disso. Eu quero que você entenda que nesse primeiro momento você vai ter que convidar, gostando ou não gostando. Quero que você entenda que alguns nãos vão acontecer, mas quando você levar um não, sabe o que você vai dizer? Top! Ganhei experiência. E eu tenho certeza que a cada dia você vai ganhar mais experiência, eu tenho certeza que a cada dia você vai se tornar uma pessoa melhor. E tenha certeza de uma coisa, você vai se desenvolver, você vai ser uma pessoa melhor e consequentemente tudo o que tiver à tua volta vai melhorar. agradeço demais por você estar aqui nesse nosso encontro, nesse 1x1 com Rafael Monezzi. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho